Artigo 53. Acompanharão o relatório resumido demonstrativos relativos a Inciso 1. A apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso 4 do artigo 2º, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício. Inciso 2. Receitas e despesas previdenciárias, a que se refere o inciso 4 do artigo 50. Inciso 3. Resultados nominal e primário. Inciso 4. Despesas com juros, na forma do inciso 2º do artigo 4º. Inciso 5. Restos a pagar, detalhando, por poder e órgão referido no artigo 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar. Parágrafo 1º. O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos. Inciso 1. Do atendimento do disposto, no inciso 3, do artigo 167 da Constituição, conforme o parágrafo 3º do artigo 32. Inciso 2. Das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Inciso 3. Da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e aplicação dos recursos dela decorrentes. Parágrafo 2º. Quando for o caso, serão apresentadas justificativas. Inciso 1. Da limitação do empenho. Inciso 2. Da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar e às ações de fiscalização e cobrança. Art. 54. Ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo Inciso 1. Chefe do Poder Executivo. Inciso 2. Presidente e demais membros da mesa diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo. Inciso 3. Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário. Inciso 4. Chefe do Ministério Público da União e dos Estados. Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 55. O relatório conterá, inciso 1, comparativo com os limites de que trata esta Lei Cumprimentar, dos seguintes montantes. A Línea A. Despesa total com pessoal, distinguindo-a com inativos e pensionistas. A Línea B. Dívidas consolidada e imobiliária. A Línea C. Concessão de garantias. A Línea D. Operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. A Línea E. Despesas de que trata o inciso 2º do artigo 4º. Inciso 2. Indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites. Inciso 3. Demonstrativos no último quadrimestre. A Línea A. Do montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro. A Línea B. Da inscrição em restos a pagar das despesas. I. Liquidadas. II. Empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso 2 do artigo 41. III. Empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa. IV. Não inscritas, por falta de disponibilidade de caixa, e cujos empenhos foram cancelados. A Línea C. Do cumprimento do disposto no inciso 2 e na Línea B do inciso 4 do artigo 38. § 1º. O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 54 conterá apenas as informações relativas à Línea A do inciso 1 e os documentos referidos nos incisos 2 e 3. § 2º. O relatório será publicado até 30 dias, após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. § 3º. O descumprimento do prazo a que se refere o § 2º sujeita o ente à sanção prevista no § 2º do artigo 51. § 4º. Os relatórios referidos nos artigos 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo Conselho de que trata o artigo 67. Seção V. Da prestação de contas. Artigo 56. As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público, referidos no artigo 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. § 1º. As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito, inciso I, da União, pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais. § 2º. O parecer sobre as contas dos tribunais de contas será proferido no prazo previsto no artigo 57 pela comissão mista permanente referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente, das Casas Legislativas Estaduais e Municipais. § 3º. Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas julgadas ou tomadas. Artigo 57. Os tribunais de contas emitirão parecer prévio, conclusivo, sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se o outro não estiver estabelecido nas Constituições Estaduais ou nas Leis Orgânicas Municipais. § 1º. No caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200 mil habitantes, o prazo será de 180 dias. § 2º. Os tribunais de contas não entrarão em recesso, enquanto existirem contas de poder ou órgão referido no artigo 20, pendentes de parecer prévio. Artigo 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. Artigo 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento desta Lei Complementar, consideradas as normas de padronização metodológica editadas pelo Conselho de que trata o artigo 67, com ênfase no que se refere a atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar. Inciso 3. Medidas adotadas para o retorno da despesa total com o pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23. Inciso 4. Providências tomadas, conforme o disposto no artigo 31, para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites. Inciso 5. Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar. Inciso 6. Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. § 1º Os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no artigo 20, quando constatarem. Inciso 1. A possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso 2 do artigo 4º e no artigo 9. Inciso 2. Que o montante da despesa total com o pessoal ultrapassou 90% do limite. Inciso 3. Que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. Inciso 4. Que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. Inciso 5. Fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. § 2º Compete ainda aos tribunais de contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com o pessoal de cada poder e órgão referido no artigo 20. § 3º O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos § 2º, 3º e 4º do artigo 39. § 3º o cumprimento do espesso das shows DISAPFS,